E aí estamos aqui depois da terceira rodada, todo mundo foi bem, dois e meio em três, Jamancho ganhou do GM, empatei, o Cavoo ganhou bem também. Estamos aqui fazendo uma almoção, né, porque afinal a gente tem que comer alguma coisa, né. Aqui é um filézinho de frango, com temperinho classeado, cebolinha. Mas muita cebola, porque o Cavoo reclamou que o dele não tinha cebola da outra vez. Não tinha cebola da outra vez. Parada cortadinha aqui. Agora vai sair cebola. Nossa, super cozinha aqui. Vai tirar o resto aí. Pudezinho, puderzinho. E aí, fala a receita pra nós aí, pros ouvintes de casa aí. Pra as donas de casa que estão ouvindo aí. Arroz. Que querem. Arroz. Arroz. Duas xícaras de água. Olha só, o temperuzão, o bagulho. Temperuzão, olha só. Caraca, parada colorida aqui. Bonita, o que tá pingando aqui? Para, para, para de comer. E aí, tá bom então, né? Tá. Beleza.